salve 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 rapaziada e aí como vocês estão tudo bom com vocês tudo bem esposa pode 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 lá explodir o botão do like e talvez se inscreva no canal porque está começando mais um vídeo aqui no canal do pássaro verde começando mais um vídeo aqui no canal do pássaro verde hoje rapaziada é um vídeo totalmente diferente eu vou tentar trazer um dele blog é um blog trazendo os dois num tempo é espelho já se olhou no espelho e já se mirou no espelho já encarou o espelho será que o seu passo será que o pílpico italiano pode ver o espelho será que faz mais espelho para ele vamos lá e hoje eu vou trazer uma coisa diferente espelho espelho e pode fazer a diferença na vida da sua ave do seu periquito cara imagina mano um espelho mano existe vários tipos de espelho para periquito vem espelho com polerinho vem um espelho com uma bola embaixo muito louco mano existe vários espelhos só você precisa da internet ou no pet shop onde que vem de brinquedinho você vai acabar achando é então rapaziada seguinte sobre o tema do espelho espelho mano vou trazer essa novidade para vocês cara sabia que o espelho pode acabar tirando o estresse do seu passarinho mano do seu pílpico estranho já imaginou cara se é verdade se é mentira não sei mas se for verdade mano imagina seu passarinho tá naqueles dias nervoso daquele medo de ficar todo mundo brigando com seu periquito lá com o macho dele ou a fêmea sei lá coloca um espelhinho lá com brinquedinho acaba tirando o estresse dele nossa que louco hein vamos lá vou ler um textinho que eu fiz aqui para vocês para vocês tem um pouco para que tem um passarinho com bichinho estimação precisa ficar atento aos sinais que a ave pode dar a quando está estressado tipo sinais quando a ave vai estar estressada uma forma de reduzir o nervoso a sua ave vai ser o que o que colocar o espelho na galera do bicho para que para que colocar um espelho na galera do superíquito ou do seu pássaro para tirar estresse dele vamos lá o exemplo aqui que ela colocou o espelho é usado para diminuir estresse do bichinho por sentir sozinho quando ele olhar no espelho pensa que existe outro passo no local e não se sente tão solitário quando ele olhar no espelho ele não vai sentir tão solitário no sistema estressado por isso acaba tirando um pouco o estresse dele logo se você já conhece sobre o tema do espelho se você já tem espelho na superíquito comenta comigo aqui embaixo se é verdade se é verdade mesmo se é mito sobre o espelho beleza então tomara que você curtiu aí se inscreva-se no canal vamos ajudar o canal do pássaro chegar a marca 50k inscritos 50k 50 mil inscritos bora já compartilha já se inscreva-se no canal ativa a notificação que tem vídeo na segunda quarta e sexta e domingo às 10 e a 4 horas da tarde beleza às 10 da manhã e às 4 horas da tarde dois vídeos caraca não perca beleza aí se você gostou do vídeo então deixa seu gostei se inscreva-se no canal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí